Olá! Hoje vamos apresentar a vocês mais uma exclusividade. A poltrona, além de servir para acomodação, é um objeto essencial na decoração. Mas além de decorar o lugar, ela também precisa ser confortável para você. Essa poltrona, por exemplo, tem um assento feito em espuma D33 Soft e persintas elásticas, suportando até 120 kg. Seu encosto tem uma almofada solta, toda preenchida em fibra siliconada, proporcionando maciez para você confortavelmente repousar sua coluna. Seus braços, pés e toda sua estrutura são feitos em madeira eucalipto, com tratamento anti-cupim. E com a largura de 66 cm, ela se encaixa perfeitamente naquele cantinho da sua casa que precisa de um pouco mais de vida. A sua casa pede por um conforto desses. Está esperando o quê? Faça já sua reserva!